A Polícia Militar procura quem matou Igor Rodrigo Prado Martins Paiva, de 19 anos, na cidade de Matipó, na região da Zona da Mata. De acordo com o boletim de ocorrência, uma pessoa em uma moto foi vista descendo a rua do IP, seguindo em direção à rua Cidade de Poá, e logo em seguida, cinco disparos de arma de fogo foram ouvidos. O motociclista fugiu em direção à região central de Matipó e, posteriormente, seguiu pela avenida da saída da cidade. Segundo a polícia, foi o terceiro homicídio no município de Matipó, num intervalo de 24 horas, viu? 24 horas, três mortes por assassinato.